Bom dia! Boa tarde, galera! Marco pelas estradas da vida, o dia-a-dia, o vídeo do Camino Ivo. Fazer um comentário pra você, dá uma olhadinha no painel. Tá acabando o combustível. Ai, ai. Saí lá de Goiás, agorinha. E lá estava... Vou falar assim, vou ser segura. Lá estava o preço da gasolina, né? 3 e... 2 e... Gasolina estava 4 e pouquinho, mas o etanol que eu botei estava 2 e... 50. 9, né? Chegando no Tocantins aí, já chegando em Palmas aqui, o preço do combustível... Pulou pra 3 e 70. Como é que pode uma diferença tão grande de alíquota assim? Não pode, né? Segura a gente. Na verdade, está segurando. É só a torcida. Segura direitinho. Está segurando aí. Filma lá de novo, na frente. Vamos ver. Não, não filma não. Vira pra cá. Vou te falar. Aí, bacana. Ó. Agora pronto. Mostra só eu. Não mostro o painel. Só eu. É porque a minha cinegrafista está treinando aqui. Pé de breca é diferente. Não tem espaço nem pra botar a filmadora. Baixa essa mão pra cá um pouquinho, assim sobe de cá. Vamos ver se você entendeu. Só ver esse lado pra cima um pouquinho. Subir torcendo. Bacana. Fazer o quê, né? Vamos falar. Não tem mais nada. Se eu não der conto fazer, cadê eu ir? Está filmando? Opa! Está filmando? Galera, bom dia. Ai, ai. Estamos aqui chegando em Palmas aqui, quase, né? A caminho de Palmas ali. Dá uma passadinha lá. Vamos entrar por dentro aqui e tal. Vou chegar lá em Palmas. Fazer um comentário. Estou acostumado tanto a andar com o veículo grande. Agora estou com o pé de breque. Vai vendo. Chegou ali atrás. Eu parei no posto. Lá em Goiás, né? Acabassei em Goiânia lá em R$2,59 o etanol. Na rede Ali lá, né? Bacana. Aí tá. Eu vim. Chegando aqui. Chegando na divisa do Tocantins ali. Ficou olhar o preço. E o preço estava R$2,70. Achei caro. Falei, não. Isso é um absurdo. Ei. Não pode esperar? Está filmando. A gente não vai para Palmas, não. Não. Esquenta não, galera. É assim mesmo. Eu não quero para Palmas. Eu estou só falando, Fê. Estou falando, Isadora. Eu faço silêncio. Estou fazendo um vídeo. Dá licença, amor. Não fala nada, tá? Pode fechar, Lê. Ele encerra tudo. É assim mesmo. Eu faço silêncio. Eu faço silêncio.